os caras é mó bobão, os caras logo foi de personalizado, não vai dar graça calma olha o carro do gordon, é o gordon? eu sem querer ah fala ai não vai dar graça né, falei em rodrigues eu queria fazer um troco pra mim deixa esse foto ai e fala no amor de Deus o bagulho vai ser o rodrigo aqui atrás caraca, não subiu, ele é bom subiu, caraca olha o rodrigo que está na bota o que a gente fez? a gente te bate no ar o cara quer jogar corrida sério, vai tomar no cu, coloca fantasma então ai ai eu sou vagabundo tem que chegar ah mano o gordon é mó bobônico vai e me roda mano, vai se fuder eu menti o que por que? você me roda assim, vagabundo do caralho, vai se fuder eu menti o que eu não me arrumando o rodrigo dele é o cara é mó bobão, o gordon o gordon é um tio eu nem sei o que que eu gravo eu tava, eu tava, eu tava rodando sozinho eu curtei, eu curtei, eu curtei eu gravo e eu vou pro meu youtube eu fiz um live cadê o rodrigo? olha o russu olha o russu se eu ligar falta o cura a la a na na, o, vai se fuder mano o moleque bobo do caralho o cara fala pra eu rodar e roda mano quem é que bobo Caraca, mano, o cara é muito ruim Man, eu não sei o que estou a dizer, não sei o que estou a dizer Caraca, mano, não sei o que estou a dizer Ah, vai tomar um chucu Nossa, Bilu Qual o quarto está aqui? Eu vou me mijar Nossa, os pinos, ai caralho Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? O Rodrigo está... O Rodrigo está muito sede Caraca, Bilu Eu estou muito bom, mano Os caras com carro personalizado, mano, pinteado O guarda não está falando a ver você, menino Eu não estou Eu não ia pegar, eu peguei errado, era para pegar um trouxa Bobão, 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 bobão É bobão? Eu fiz a raiz de novo na parede, mano Nossa, olha quem está na minha frente Nossa, olha quem está na minha frente Olha quem está aqui atrás de mim Olha quem está aqui atrás de mim Olha quem está aqui, Marcinho Não sei me rodar, eu vou dar um pau em você amanhã, moleque Amanhã de ontem é hoje, Marcinho O que é isso? 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 Ela está despecializada, esse banco, que graçado Os caras estão despecializados, eu aqui, sozinho na raça Não dá não em você. Eu que estou te dando. 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 O cara vai bater no Rodrigo. No Rodrigo, eu passo a mim. Olha o Rodrigo. Olha o Rodrigo. O Rodrigo olha pra cima. E aí, Rodrigo, cadê você? Bilu, não bate, Bilu, 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 Bilu. Na elegância pura. Tô no vácuo, tô no vácuo, tô no vácuo. Bilu, Bilu, nossa, que passagem. Mas já tá no tubo vermelho aqui, indo com o bagulho de polícia. Eu tô no tubo roxo. Ai, buceta. Nossa, Bilu. Ah, Bilu vai ganhar. Ai, o meu então. Nossa, Bilu, acertou o pinho. Eu já mostrei o pinho forte. Oi, Bilu. Desculpa aí, ó. Eu já mostrei o pinho. Eu já mostrei o pinho. Eu já mostrei o pinho. Ah, que pena. Meu filho vai tomar ele sim. Eu já mostrei o pinho. 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 Eu já mostrei. Eu já mostrei o pinho.